O que é quebrado? O que é quebrado? Cadê a lata? Vocês não pegou a lata para encher de água? Misericórdia! Ninguém tem garrafa mais aí não, gente? Se nós não chegarmos hoje não com esse carro derramando água Ele pediu que vai botar para encher de novo, né? Ali é o que? Ali não é um tambor, não é? O que é quebrado? Quem está pedindo a sacola? Aqui tem um balde para secar e botar ele O que é quebrado? Olha a sacola! Tu quer, Zé? Essa sacola era? Não, não! Quem está pedindo? Tem que... Tem que ele é movida a água, não é a coisa, né? A gente dá risada para não chorar Isso é uma vergonha! Tchau! 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 Tchau!